Olha a lindeza da minha rosa do deserto, olha como que tá, olha a flor, que linda, vamos tá de botão. Olha essa, nenhuma folha, só de botão, tem umas de sementeira no chão também, ó, foi até meio sujinho, mas falta dar uma limpada, sem tempo, né, trabalhando, gente, não dá em tempo. Olha essa aqui, essa que também tá de botãozinho, que caiu no chão ali, olha, toda de botão, ó, isso, captou melhor. Cementeira, outra sementeira no chão, aquele 14, aquela minha flor simples, olha o tamanho do caldox, também, ó, só o botão, essa tá bonita também, logo vai dar flor, essa que já floriu, essa tá de botãozinho, essa também de botão, olha, essa tem flor simples e flor dobrada no pé, a minha brindal, a minha brindal, a minha brindada flor, a minha amarelo limão, simples, em boquê, sempre só minhas plantas, agora eu vou mostrar minhas sementerias que tem ali, no, aqui na sala, ó, tem uma florita e outras aqui também, ó, muda de galho, cementerias, tem um enxerto aqui também, ó, você vê se como tá bonitas, aí a gente encerra com essa lindeza aqui, ó, meu cacto, essa boniteza aqui que flora o tempo todo, que dá gosto de ver essa pele rosa florinha, perfeição, linda, né? E essa daqui também tá de botão, ó, valeu, se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.